Música Fala galera e no Internacional dia de jogo importante contra o Juventude 9h45 da noite no Beira Rio, partida de volta das semifinais do Gauchão Mas neste conteúdo também eu quero falar sobre um goleiro que está encaminhado Tem um acerto já alinhavado com o Colorado, eu me refiro a Fabrício do Nova Iguaçu E também neste conteúdo as últimas informações sobre a partida desta noite Rocher e Enervalência, o Inter confirma, estão relacionados e devem começar o jogo Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, até a informação colocada por primeiro pelo Wagner Martins, grande vaguinha de GZH Grande figura é de que o Inter está encaminhando a contratação do goleiro Fabrício de 38 anos do Nova Iguaçu Ele vai até jogar a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo E ele até jogou diante do Inter no último dia 13 de março, pela Copa do Brasil E teve aí uma boa atuação, apesar da eliminação dos cariocas O Inter venceu por 2 a 0 o time do Nova Iguaçu E o Fabrício deve assinar contrato até dezembro E não tem aí uma opção de compra ao final do vínculo E ele chega para ser uma terceira alternativa Até porque o Ivan está se recuperando de uma lesão séria no joelho O Antônio vinha sendo titular Mas nesta noite o Rocher deve voltar e ser aí o camisa 1 no jogo contra o Juventude E o Fabrício, ele chamou a atenção pelo fato de que Mesmo com a altura, ele tem aí 1,93m A sua agilidade debaixo das traves e também a sua qualidade técnica Chamaram a atenção da direção colorada Ele já teve passagens por clubes como O Irati do Paraná, o Rio Branco, Paranavaí, Olé Brasil, Guarani de Juazeiro E Casa Operário Ferroviário, J. Maluceli, Foz do Iguaçu, Cianorte, Vila Nova, CSA, Boa Esporte Santo André, Água Santa, Azur e Zuberlândia Ou seja, goleiro que rodou bastante E pode ser confirmado após o fim do campeonato carioca Como o novo goleiro do Internacional, Fabrício de 38 anos, Donova e Guaçu Sobre o jogo contra o Juventude Vamos à lista de relacionados do técnico Eduardo Cudê Para o jogo desta noite Pela ordem alfabética Alan Patrick, Antony, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Charles Arangue, Zener Valencia, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Gustavo Prado, Hugo Malo, Johan, Luca, Matheus Dias, Maurício, René, Ricardo Matias, a grande novidade, Robert Renan, Romulo Rocher, Vitão, Wanderson e Wesley São esses os jogadores concentrados São os jogadores concentrados para o confronto Juventude Desta forma o provável time Rocher, Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René Meio de campo Meio de campo de Arangues, Bruno Henrique e Maurício Na frente, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia É desta forma que se encaminha a escalação colorada Público superior a 40 mil torcedores Projetado para a Inter e Juventude O Inter precisa de uma vitória simples Para avançar a grande decisão do gauchão Que serão nos dois próximos sábados Dia 30 de março E também no dia 6 de abril Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Não te esquece Dupla Grenal é aqui